E eu falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bisseguem e bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E sim, no vídeo de hoje a gente vai comentar exatamente sobre isso que vocês estão vendo aqui nos comentários, aqui no título do vídeo, né, cara? Esse assunto bem polêmico, né, mano? É verdade, eu não sabia disso, eu só ouvi apenas hoje, após algumas pessoas me mandarem, eu achei legal a gente levantar um debate sobre o assunto. Quero saber a muita opinião de vocês sobre isso, sobre essa informação, tá, galera? Mas calma, antes de sair dando dislike, eu vou explicar pra vocês ainda como é que isso vai funcionar. Esse foi um assunto que dividiu bastante opiniões no ano passado, né, cara, quando a gente debateu sobre um assunto parecido, quando a gente tinha alguns indícios que poderiam voltar a liberar conteúdos no PES 2021, eu falei isso em um vídeo, e teve pessoas que ficaram simplesmente enfurecidas, né, cara? Mas eu vou explicar pra vocês como é que deve funcionar essa continuação do PES 2021 dentro do eFootball, tá, rapaziada? Eu quero saber muito a opinião de vocês, se vocês gostariam, e isso particularmente é o que me dá um pouco de esperança numa melhora da franquia, né, cara? Que a gente passe futuramente por dias melhores do que nós estamos passando atualmente, né? Mas lembrando, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se você também quer ganhar 100, 150 reais, se você quer participar de sorteios de PIX, de moedas do eFootball, de gift cards, de diversos conteúdos, só basta você baixar o primeiro link que está aqui na descrição, que é a nossa nova plataforma de live, e seguir o Manuel Barak, se tudo der certo, já no próximo mês. A partir de amanhã a gente já inicia as lives por lá, e todos vocês que derem essa moral pro nosso canal, baixando pelo link que está aqui na descrição, seguindo lá, é gratuito, tá, rapaziada? Não leva nem 5 minutos, todos vocês vão estar participando de todos esses conteúdos, vamos jogar Goody of War, o novo que vai sair, Ragnarok, MW2, vamos jogar eFootball, FIFA, tudo o que vocês pedirem, e eu também vou fazer muitos sorteios diários. Então se você quiser dar essa moral pro canal, precisamos bater um número X de downloads, e além de estar dando essa moral, você vai ajudar pra caramba a gente, e vai poder ter a oportunidade de ganhar todos esses prêmios, e acompanhar muitos conteúdos bacanas que nós estamos preparando por lá, tranquilo? Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui na primeira descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo, fechou? E como que vai funcionar isso, Manuel Barak, de o PES 2021 ser continuado dentro do eFootball? Como vocês sabem, há um ano atrás, a economia tinha mostrado alguns indícios de que talvez pudesse voltar a trabalhar no PES 2021, tanto que nós não tivemos errado, eles voltaram, se liberaram alguns conteúdos para o Match Day, para o MyClub, exatamente por ter adiado a grande atualização de conteúdo que sairia do eFootball, e todos vocês que pegaram a época se recordam muito bem do que eu estou falando. Mas a Konami viu que todo isso, todo esse planejamento deles foi um grande fracasso, né, cara? Todo esse planejamento deles de tentar mesclar consoles com mobiles, com a galera do PC, tudo em um jogo só, não deu muito certo, e não agradou principalmente o público dos consoles, já que a galera do mobile não fede nem xira, praticamente continuou com o mesmo jogo que eles já jogavam anos anteriores. Mas a galera do console, que estava acostumada a ter um jogo farto de conteúdos, está sim jogando um jogo praticamente vazio, né, cara? Isso não agradou, é claro, 99% da comunidade. E a Konami, é claro, vendo isso, e muitas pessoas já inclusive estavam percebendo isso nas últimas atualizações, que o jogo sim está se aproximando ainda mais do que foi o PES 2021, no que se diz a propósito de jogabilidade. E isso eu acho muito interessante. Por quê? Porque a Konami mesmo já falou que não havia dominado 100% do motor gráfico, principalmente no lançamento do jogo, por isso que o jogo veio todo cagado, tá, rapaziada? E muitas pessoas perceberam a semelhança que o jogo tinha com o mobile, e posteriormente a gente conseguiu ter mais detalhes que a Konami sim estava pensando em fazer essa mescla, em ter todo o público unido em um jogo só, praticamente apenas em dispositivos diferentes, né, cara? É claro, a galera do console não gostou disso, principalmente por que se diz jogabilidade gráfico, que se apresentou muito semelhante a um jogo mobile, né, cara? E levando em consideração que os consoles potentes conseguem suportar é algo realmente esdrúxulo, né, cara? A gente poderia ter um jogo muito mais bonito visualmente, com a jogabilidade muito mais bem feita, bem caprichada, e a gente tinha recebido aquilo que vocês viram e isso que a gente tem no mercado atualmente. Porém, nas últimas atualizações o jogo está se aproximando um pouco mais, está se assemelhando ao PES 2021. E a informação que foi disponibilizada inicialmente pelo E-Brothers, que eu vi no canal dele, tá, rapaziada? Se outra pessoa liberou essa informação antes, sinto muito, mas foi onde eu vi, que as pessoas me mandaram, é que a Konami tem um planejamento de, nos próximos 12 meses, fazer um jogo não com o que seja o PES 2021, mas que seja uma continuação do PES 2021, ou seja, que seja parecido. Que dê pra falar que, basicamente, no que se diz jogabilidade gráfico e modos de jogo, seja uma continuação, ou seja, uma progressão. Então, sim, a Chrome Party praticamente desistiu da ideia de fazer um jogo mobile adaptado para os consoles, ou seja, um jogo que só tem apenas modos caça-níqueis, modos de microtransações, e fazer realmente um jogo completo, um jogo robusto, né, cara? E a jogabilidade também entra nesse fator. E o porquê que eu acho isso extremamente interessante? Porque, é claro, algo que nós temos que concordar é que a jogabilidade do E-Football é melhor, sim, do que a do PES 2021, né, cara? O jogo do PES 2021 é um jogo bem travado, né, velho? Onde você não tinha muita liberdade para fazer dribles, trocar passes, conseguir marcar. Era tudo muito automático e a maioria das vezes não funcionava muito bem, né, cara? Essa assistência da CPU. E o E-Football, muito pelo contrário. Apesar de ter gráficos horrorosos, já é um jogo um pouco mais livre, que te dá um pouco mais liberdade de vocês trocarem passes, de fazer jogada. Então, a jogabilidade, sim, é um pouco melhor. E se eles realmente puxarem o que tem de bom do PES 2021, que se diz a propósito de gráficos e muitas animações muito bacanas, que tinham a imersão, a atmosfera, e mesclar junto com esse futebol, e lançar os modos que a gente tanto pede, uma Master League, uma Estrelato, que é o que parece que eles estão planejando fazer já nos próximos meses, eu tenho para falar para vocês que, basicamente, se isso realmente acontecer, se se comprovar, tá, rapaziada? Porque não é oficial, não é confirmado. O jogo sim tem tudo para voltar aos eixos, né, galera? Se eles fizerem isso, desistirem completamente de lançar um jogo mobile para os consoles e voltarem a trabalhar no que era o PES, só com um nome diferente, voltar a focar nos conteúdos que fizeram sucesso no PES, e voltar a colocar eles, a recondicioná-los para a atual versão eFootball 2023, eu tenho certeza que tem muito para acertar, né, rapaziada? Porque a jogabilidade do jogo é muito promissora. Se eles fizerem o que deve ser feito, pegar o que teve de bom nos jogos anteriores, nos jogos passados, que fez a galera se apaixonar, que fez a comunidade se apaixonar pela franquia, e inserir nesse fútbol, eu tenho certeza, assim, que tem tudo para ser um grande jogo, tá, galera? Tem tudo para ser um grande jogo, mas você não só mete o pau? Sim, porque realmente a gente tem motivo para meter o pau, mas se o Krumber tiver que esse planejamento de resgatar as coisas positivas dos jogos anteriores, assim como nós vimos no vídeo do We Brothers, como foi dito por eles, e outras fontes, realmente tem tudo para dar muito certo, tá, rapaziada? Mas lembrando, observação, não é confirmado, não é oficial, a gente realmente não sabe se isso vai acontecer, mas é rumores, tá, rapaziada? São rumores de que talvez esse possa ser o plano de resgatar Konami para os próximos 12 meses, 15 meses que seja, tá, rapaziada? O que a gente pode fazer? Simplesmente esperar para ver. Mas uma coisa eu tenho para falar, se isso realmente acontecer, vai ser um grande acerto da Konami. Não se luda com isso, só estou passando essa informação para você, para você ter consciência do que pode acontecer, mas aguardar, é claro, por mais informações, tá, rapaziada? Mas é claro, o jogo deve continuar tendo essa mesma dinâmica de ser free to play e os conteúdos como Master League, times, tudo ser pago é a parte, tá? Isso não deve mudar. Bom, rapaziada, o vídeo basicamente foi esse, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, baixe aqui no primeiro link da descrição, o link aqui para dar um moral, participar dos sorteios, ganhar prêmios e acompanhar os conteúdos que nós temos para trazer para vocês que serão exclusivos por lá, tranquilo? E também está aqui no primeiro comentário fixado. É de graça, é rapidinho, você só cria uma conta, segue o Manel por lá e eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba tudo que vai ter lá, tranquilo? Ficando por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou! Ficando por aqui, deixe seu like,